O Dia das Mães está chegando e por ser considerada a segunda melhor data para o comércio varejista, o Cinti Comércio de São João del Rey resolveu alterar alguns horários de funcionamento das lojas. Estamos aqui no Cinti Comércio com o Emanuel, que é um dos diretores da instituição e vai nos dar mais informações a respeito dessa mudança. Emanuel, qual o dia e os horários que as lojas estarão abertas? As lojas estarão abertas no sábado, dia 10, que é o sábado que antecede o Dia das Mães, no horário de 9 às 15 horas. Esse horário foi determinado no objetivo de flexibilizar e viabilizar a compra, tanto pelos consumidores e a melhora nos objetivos e nas metas das empresas. Mesmo sendo uma mudança, podemos dizer, de poucas horas, ainda é significativa para os comerciantes e para os clientes? Com certeza. Várias pessoas que irão realizar suas compras trabalham até meio-dia, ou meio-dia ou às 13 horas, e terão mais duas horas de flexibilidade no horário para poder realizar suas compras para o Dia das Mães. A maioria das lojas, ou foram todas as lojas de São João, que se adequou a esse horário? As lojas que podem aderir a esse horário flexibilizado são as lojas de eletrodomésticos, vestuário, cosméticos, o comércio em geral, que tem como finalidade a venda de presentes. Obrigada, Emanuel. Agradecemos a disponibilidade de nos conceder essa informação. Para você de casa, fica aí agora a dica, que tem mais algumas horinhas a mais para presentear a mamãe. Carolina Araújo, Jornal Regional. Agradecemos a todos.